Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal! Eu sou o Marquinhos Rocha e contaremos hoje o restante da trajetória do Ford Maverick. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! No vídeo anterior, acompanhamos como foi a chegada do Ford Maverick no Brasil, desde seu processo de escolha até seu grande lançamento em 1973. Vimos também os dois modelos de carrocerias ofertadas pela marca americana na época, o Maverick Coupé 2 portas e o Maverick Sedan 4 portas. Se você ainda não conferiu a primeira parte, dê uma pausa neste vídeo e confira! E para você que estava esperando, prepare-se para viajar pela trajetória de um dos esportivos nacionais mais admirados e desejados da atualidade. Maverick! 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 O Ford Maverick foi lançado inicialmente nas versões Super e Super Luxo para ambos os modelos Sedan e Coupé. Já a versão esportiva GT era uma exclusividade do modelo Coupé 2 portas. O Maverick Super era a versão de entrada do modelo e apresentava uma configuração bem básica. Quase não possuía frisos cromados e nem muitos detalhes no acabamento. Popularmente ficou conhecido como modelo pé-duro. A versão Super era identificada por um emblema na lateral do para-lamas dianteiro com a denominação Maverick Super e pelo emblema redondo localizado no centro da grade dianteira. Na versão Super tinha apenas o nome Ford em fundo preto. Internamente possuía bancos inteiriços de encosto baixo, revestidos de cor vim na cor preta, uma espécie de couro mais fino, que durava muito pouco e rasgava com facilidade. Já o painel era bem simples, não possuía console central e nem rádio AM Filco, marca padrão da linha Maverick, mas podiam ser adquiridos com opcionais. O volante do Maverick Super era de dois raios e sua forma lembrava de um copo, com a buzina sendo acionada através de uma borracha bem no centro. Para completar, as rodas eram de aço e com calotas bem menores, que cobriam apenas os parafusos. Já o Maverick Super Luxo era a versão mais requintada, com o melhor padrão de acabamento interno e externo. Era um modelo com muitos frisos cromados ao redor de todo o veículo, com destaque para a traseira, que trazia um conjunto de frisos fixados entre as lanternas. O emblema na grade dianteira era bem mais bonito, com detalhes em cores, tendo ao centro a palavra Ford. A identificação do modelo era feita também na lateral do paralamas dianteiro, que trazia a descrição Maverick Super Luxo. As calotas eram grandes e cobriam toda a roda. Era de aço inoxidável com gomos nas laterais pintados na cor preta. A versão Super Luxo trazia também como opcional revestimento do teto em vinil. Por dentro, a versão Super Luxo representava o que havia de mais requintado nos acabamentos da linha Maverick no Brasil. Bancos inteiriços em corvin com detalhes estampados, volante de dois raios com acionamento da buzina nas extremidades e um pequeno emblema escrito Maverick na tampa do porta-luvas. O painel acolchoado na parte superior era idêntico em ambas as versões e trazia apenas marcadores de combustível e velocímetro, mas o design era bem bonito. O câmbio era um manual de três marchas com acionamento por meio de alavanca na coluna de direção, porém o Maverick Super Luxo trazia como opcional o câmbio automático, também de três velocidades. As duas versões do Maverick, a Super e a Super Luxo, saíam de fábrica equipados com motor de seis cilindros em linha, herdados do extinto Aeroíris Itamaraty, o que lhe rendeu o apelido de Aerovick, desenvolvidos para o Maverick após uma série de estudos, modificações e adaptações. Em meio a muitas controvérsias, o motor de seis cilindros não agradou nem um pouco os consumidores e acabou gerando divergências até mesmo dentro da própria Ford, porque muitos defendiam a ideia de que não era interessante lançar um novo modelo que ficaria vinculado a um outro modelo antigo e ultrapassado. Controvérsias à parte, o motor 3.0 de seis cilindros era considerado fraco e beberrão, fazendo cerca de 6,5 km por litro de gasolina. Era lento no arranque, principalmente o modelo sedã quatro portas por ser mais pesado, alcançando de 0 a 100 km por hora em 20 segundos, uma eternidade para os dias atuais. Chegava a uma velocidade máxima de 150 km por hora e possuía 112 cavalos de potência. Mas por outro lado, o motor de seis cilindros era um motor silencioso em baixas rotações e de excelente durabilidade. Separamos uma sessão exclusiva para a versão GT porque foi ela a grande estrela da linha Ford Maverick no Brasil. Há quatro anos havia chegado o grande Dodge Dart com seu V8 de 5.2 litros e elevado desempenho. E como o luxuoso Ford Galaxy não estava dando conta do recado, a Ford precisou lançar um esportivo de sangue quente para encarar a dura concorrência. E a marca americana não decepcionou, lançando no Brasil um moderno esportivo com motor V8 que chegava para testar e aguçar ainda mais o gosto dos brasileiros por motores americanos macios e potentes em baixas rotações, resultado do alto torque e da elevada cilindrada. O motor possuía o formato em V, com bloco fundido nesta posição, daí o apelido comum de V8. Outro apelido muito utilizado era o 302, que vinha da medida da capacidade de deslocamento dos pistões em polegadas cúbicas. A maioria nem sabia o que significava, mas era legal falar que seu Maverick era equipado com motor 302 V8. O Ford Maverick GT apresentava uma excelente performance, com números expressivos e relevantes. Com um motor de 5.0 litros de oito cilindros, chegava a uma velocidade máxima de 190 km por hora e atingia de 0 a 100 em 11 segundos. O consumo médio era de 6 km por litro de gasolina. E não demorou muito para o Maverick GT se tornar o sonho de consumo dos brasileiros nos anos 70, que se viam oriçados com o potente ronco do místico motor V8, embalado por 199 cavalos brutos. Aliás, é impossível não perceber que um Maverick GT está por perto. O som do seu potente motor ecoa longe. E o seu visual esportivo chama a atenção de todos ao seu redor. O Maverick GT trazia uma faixa na saliência central do capô, pintado em preto fosco, e as tradicionais travas de segurança adicionais para que a tampa do capô não se abra em altas velocidades. Nas laterais, trazia também uma faixa preta que terminava na ponta do para-choque dianteiro, que vinha com as inscrições 302 V8 em baixo relevo. A versão esportiva vinha identificada por um emblema retangular na lateral, com as palavras Maverick GT sobre o fundo vermelho. Assim como as demais versões, trazia o logotipo personalizado localizado na parte central da grade dianteira, também com as letras GT. A grade dianteira vinha pintada de preto e recebia na versão esportiva os tradicionais faróis de milha. Rodas aro 14 com pneus mais largos aguçavam o ar de esportividade. Apresentavam também calotas idênticas à da versão super, porém com um círculo pintado de preto. Os para-choques possuíam dois protetores com filetes de borracha e o painel traseiro era pintado de preto fosco, possuindo o emblema da Ford ao lado da lanterna esquerda. O interior do Maverick GT seguia a linha esportiva e trazia um painel de instrumentos com relógio e o charmoso contagios posicionado bem ao centro. O volante era o mesmo usado na versão super. Os bancos eram individuais com assento mais baixo, uma vez que o câmbio de quatro marchas vinha posicionado no assoalho e não na coluna de direção como nas outras versões. Como opcionais, trazia direção hidráulica e pintura metálica. Em linhas gerais, o Maverick GT e as outras versões, que também podiam ser opcionalmente equipadas com motor V8, atingiram no primeiro ano de seu lançamento o número de vendas significativo, que superaram a de seus concorrentes. Maverick! 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 O Ford Maverick entrava o ano recebendo um câmbio de quatro marchas com alavanca ainda no volante, com a opção de câmbio automático de três marchas. O esportivo médio da Ford experimentava grande sucesso no início de 74, mas também encarava duras críticas. O pouco espaço no banco de trás, a má visibilidade traseira, deficiência dos freios e principalmente o fraco desempenho e o consumo exagerado do motor de seis cilindros eram as principais críticas ao modelo. Já nas pistas de corrida, o Ford Maverick desde 73 vinha se dando bem, acumulando muitas vitórias por quase toda a década de 70, não dando nenhuma chance para os concorrentes. Todo este sucesso foi devido a uma preparação feita pela Ford no Maverick GT, deixando-o literalmente envenenado para as pistas. Dentre outras alterações, a Ford equipou o V8 do Maverick GT com o carburador quádruplo da marca Holley, também conhecido como Quadrijet. Mas para continuar a usar o Maverick Quadrijet, a Ford precisou homologá-lo e lançar esta versão super esportiva no mercado, disponibilizando o kit para o consumidor em geral. Como resposta, a General Motors lançou o Opala 250S, principal concorrente do Maverick nas pistas. Lançado em quantidade limitada, o Maverick Quadrijet alcançava uma velocidade máxima de 210 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 em pouco mais de 6 segundos, tudo graças à sua potência de 255 cavalos, que na pista deixava seus concorrentes comendo poeira. O sucesso das pistas se refletia naturalmente nas concessionárias e o Maverick vinha vendendo como nunca em 1974. Mas o que a Ford não esperava era que a forte crise internacional do petróleo chegasse ao Brasil, mas chegou elevando o preço dos combustíveis em até 400%. Na tentativa de amenizar a crise e reverter a fama que se espalhava de que o Maverick era beberrão, a Ford iniciou uma campanha publicitária para provar que seu carro médio era econômico. Nas propagandas, a marca americana alertava os consumidores sobre a forma correta de dirigir o Maverick. Numa jogada de marketing, a Ford organizou inúmeros testes de economia com dezenas de jornalistas por todo o país, onde estes eram convidados a dirigir o Maverick e comprovar sua economia. Acompanhe o comercial. Eu consegui fazer 10 quilômetros e 60 metros com um litro de gasolina por Ford Maverick. 9.375 por litro, não houve maior dificuldade. Ficou provado, com um litro a gente perpasse quase 10 quilômetros. Fiz 9,94 quilômetros com um litro de gasolina comum. Sensacional, eu não esperava, consegui fazer 10 quilômetros, 130 metros com um litro de gasolina. Estes jornalistas testaram o consumo do Ford Maverick. Se alguém perguntar quanto o Maverick faz com um litro de gasolina, eles sabem responder. E você, já testou? Mas com a crise cada vez maior, a Ford precisou rever seus conceitos. E em julho de 74, inaugurava sua fábrica de motores pequenos em Taubaté, onde passaria a produzir e exportar o moderno motor OHC de 4 cilindros. Em outubro de 74, a Ford lançava a linha 75 do Maverick. E as únicas novidades foram as novas cores, novo padrão de acabamento e a nova caixa de quatro marchas com a alavanca fixada no soalho, especialmente projetada para os modelos sedã e cupê. Além, claro, dos bancos dianteiros individuais. A Ford não reconhecia, mas já estava preparando o Maverick para receber o novo motor. Maverick. Maverick, 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 Maverick! Da, da! A linha 75 da Ford chegava às concessionárias e junto com ela uma versão táxi para o Maverick de quatro portas era oferecida aos pracistas. Mas a grande novidade ficou para junho de 75. A Ford anunciava o lançamento do Maverick equipado com o moderno motor 2.3 OHC de 4 cilindros em linha. Com este novo motor de 4 cilindros, o Ford Maverick Super e Super Luxo ganhou mais desempenho, estabilidade e o principal era bem mais econômico do que os 6 cilindros, alcançando a média de 9 km por litro de gasolina. O Maverick 2.3 chegava a uma velocidade máxima de 155 km por hora, mas a baixa potência de 99 cavalos era pouco para empurrar o peso do carro, o que não agradou os consumidores. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. Este é o mais avançado motor de 4 cilindros que vocês já viram. Seu sucesso no mundo inteiro é explicado pela perfeita combinação de simplicidade e economia com um excelente desempenho. No Brasil, apenas um carro tinha projetos tão avançado para receber este motor. Ford Maverick. Este é o Maverick 4 cilindros. Agora com mais espaço e mais conforto. E com nova suspensão, mais macia e resistente. Ford Maverick 4 cilindros. Conforme é anunciado no comercial, além do motor, o Ford Maverick 2.3 trazia novos bancos que garantiam mais espaço e conforto aos passageiros. Esteticamente, as versões traziam agora calotas com os gomos pintados na cor da carroceria. O Maverick Super recebeu dois filetes pretos que acompanhavam toda a lateral do veículo. Já o Maverick Super Luxo trazia espelho retrovisor igual ao do GT pintados na cor do carro. Outra novidade foi o lançamento em 1975 da versão bicolor do Maverick, conhecida como saia e blusa. Foi a única versão especial oficialmente lançada pela Ford para o Maverick brasileiro e foi vendido até 1976. Aproveitando o lançamento do Maverick 2.3, a Ford investiu pesado em publicidade para tentar mudar a má impressão deixada nos dois primeiros anos pelo Maverick 6 cilindros. Para isso, organizou o torneio Ford Maverick 4 cilindros, com grandes nomes do automobilismo brasileiro, como o piloto José Carlos Patti, que também participou de um comercial. Acompanhe comigo. Fora das pistas, José Carlos Patti não tem patrocinador para pagar sua gasolina, nem tem uma equipe de mecânicos de graça à sua disposição. E ele sabe que precisa de muito conforto para atravessar a cidade, que às vezes cansa um pouco mais do que dar 40 voltas nas pistas de Interlagos. Patti sabe que aqui fora o negócio é bem diferente. O lançamento do novo Maverick 2.3 deu uma injeção de ânimo ao médio da Ford. Porém, mesmo com um ligeiro aumento nas vendas, a concorrência em 76 se acirrava, mas o Opala 2.5 levava uma ligeira vantagem no quesito desempenho. Marcado por ser um ano de poucas novidades, o Maverick GT chegava no final de 76 com seu novo volante de três raios, o mais famoso e mais desejado de todos, preparando o consumidor para as grandes mudanças que viriam no próximo ano. O meu pai comprou uma Maverick de quatro lindos. Ele sempre faz do carro para mim. Eu acho o Maverick bonito. Meu pai falou que ele gasta muito pouco. A vida está cara. O meu pai comprou uma Maverick porque a minha mãe pediu. O pai gosta de vergonha. Maverick. Apresentada no salão do automóvel de 76, a linha 77 do Maverick chegava com grandes novidades. Enquanto era aposentado nos Estados Unidos, o carro médio da Ford recebia aqui sua primeira e única restilização, que ficou marcada como a segunda fase do Maverick no Brasil. A nova versão de luxo do Maverick possui o padrão americano LDO, luxuosa decoração opcional, com um acabamento bem mais requintado. O Maverick LDO chegava com uma nova grade dianteira, com filetes na vertical pintados de prata. O emblema redondo da Ford dava lugar a um novo emblema retangular, com desenho de três leões e filetes nas cores vermelho, azul e branco. As lanternas traseiras também eram uma novidade. Ficaram maiores e divididas em três gomos, contornados por frisos cromados. As calotas eram de aço escovado e traziam no centro um emblema de coroa, considerada a calota mais bonita e elegante da linha Maverick no Brasil. O interior do Maverick LDO trazia um acabamento requintado, com a opção do elegante e sofisticado interior monocromático. O volante da versão LDO era idêntico ao do Ford Landau, com quatro raios e um retângulo no centro. Como opcionais, eram oferecidos ar-condicionado e um câmbio automático de três velocidades com alavanca no assoalho. Outro grande lançamento da linha 77 foi o Maverick GT 2.3, mais conhecido como GT4, em alusão aos quatro cilindros. Ele era bem menos potente e foi considerado uma tragédia pelos amantes do Maverick GT 302 V8, que continuou sendo vendido como opcional. O Maverick GT4 chegava com um novo capô, com duas falsas entradas de ar semelhantes ao modelo americano. O grafismo na lateral foi reposicionado e, além do já tradicional 302 V8, trazia também a identificação do motor mais manso, 2.3L OHC. As calotas do Maverick GT 4 foram pintadas de preto e a grade dianteira perdeu o emblema redondo escrito GT. Por dentro, foram poucas alterações, como o novo contagiros para a versão GT 4, que agora chegava até a marca dos 8.000 giros, ao invés de 6.000 como no V8. O volante continuava de três raios, porém, a partir de 78, foram substituídos pelos mesmos usados na versão LDO. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do novo Ford Maverick. A Ford lança o novo Maverick 77 e quer mostrar sem truques a sua espaçosa novidade. Veja, o Maverick 77 tem novo interior, maior e mais folgado. No estilo e na mecânica, o novo Maverick 77 está melhor, muito melhor. A nova linha com os novos modelos LDO e GT 4 está cheia de novidades para todo mundo vibrar. Para gostar do novo Maverick 77, basta chegar perto. Maverick. Maverick, 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 da V8. A crise financeira do país ainda trazia reflexos na economia e o lançamento da linha 77 do Maverick trouxe poucos resultados favoráveis. Apresentado pela Ford em 78, o moderno Cossel 2 contribuiu ainda mais para determinar a queda nas vendas do Maverick e era questão de tempo para sua aposentadoria. O que acabou acontecendo no ano seguinte. Em abril de 79, foi encerrada a produção do Ford Maverick no Brasil. Foram produzidas pouco mais de 108 mil unidades. Com uma carreira considerada curta, o nosso Maveco deixou uma legião de fiéis consumidores órfãos que se sentiam orgulhosos por possuírem um carro diferenciado. Os apaixonados pela versão GT se gabavam da performance de seu V8. Os donos do sedã se orgulhavam da luxuosidade requinte de seu quatro portas. E os detentores de um Maverick duas portas se vangloriavam por possuírem um legítimo cupê de estilo americano. Considerado por todos o maior rival do Opala, nosso Maverick nacional saía de cena deixando uma lacuna até 81 com a chegada de seu substituto Ford Del Rey. Mas para muitos, o Ford Maverick não teve substituto por ser considerado um carro esportivo de estilo único, deixando uma grande saudade no coração de seus admiradores que nos dias de hoje disputam a peso de ouro cada exemplar deste legítimo cupê esportivo. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não se inscreveu, se inscreva agora ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Conheça também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiveram uma história para contar sobre o nosso Ford Maverick, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!